A Assembleia Legislativa do Paraná lamenta a morte do deputado estadual Bernardo Carli ocorrida em acidente aéreo na manhã do domingo, dia 22. O parlamentar se deslocava de Guarapuava, sua cidade natal, para a União da Vitória, onde era aguardado para um evento público. O piloto Laércio Tavares da Silva, de 44 anos, e o copiloto Luiz Fernando Corrêa de Souza, de 29 anos, também morreram. Bernardo Carli tinha 32 anos e exercia seu segundo mandato de deputado estadual. Natural de Guarapuava, na região central do Paraná, era graduado em administração de empresas. Entre os principais projetos de lei aprovados pelo parlamentar estão o que garante aos doentes de câncer a isenção fiscal, a lei que reserva vagas para pessoas com deficiências na terceirização de serviços públicos, a lei que exige a identificação de membros de torcidas organizados nos estádios de futebol, entre outras. A Assembleia Legislativa decretou luto oficial de três dias em razão da morte do deputado. Bernardo Ribas Carli era presidente da Comissão de Esportes da Assembleia Legislativa e coordenador da Frente Parlamentar dos Produtores de Energia Elétrica. Integrava ainda o Bloco Parlamentar da Agricultura Familiar e o Bloco Parlamentar Digital. Autoridades de todos os poderes manifestaram pesar pela morte de Carli. A governadora Cida Borreguete demonstrou solidariedade à família e tristeza pelo ocorrido e, em nota, disse que conhecia Bernardo desde pequeno e também a sua trajetória política. O deputado Adhemar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa, além de decretar luto oficial de três dias nas atividades do Legislativo, lamentou o acidente e destacou a juventude e a alegria de Bernardo Carli. O primeiro secretário da Assembleia, deputado Plauto Miró, tio de Bernardo, destacou a convivência com o deputado desde a infância até chegar a se eleger e que o Paraná perde um deputado com uma trajetória brilhante. O líder do governo da Assembleia, deputado Pedro Lupion, também manifestou tristeza pela perda e postou foto ao lado de Bernardo. O líder da oposição, deputado Anibeli Neto, manifestou pesar pela morte de Bernardo e destacou a atuação dele em prol da sociedade e a parceria em defesa da agricultura familiar. O deputado Guto Silva, primeiro vice-presidente da Assembleia, manifestou profundo pesar pelo falecimento do colega de plenário e amigo Bernardo Carli. Destacou a honra de ter trabalhado com ele, colocando-o como um jovem expoente da política paranaense. O segundo vice-presidente, deputado André Bueno, também demonstrou solidariedade à família de Carli e disse que o Estado do Paraná dá adeus a um político honesto e do bem. O terceiro secretário, deputado Vilmar Rechbach, se manifestou em nota e lamentou a morte do colega Bernardo Carli. O deputado José Carlos Esquiavinato, quarto secretário, disse que Bernardo era um grande ser humano, jovem, centrado, cordial e sem inimigos no campo político. Pessoa agradável a todos e ele encerrou a nota dizendo que o Paraná perde um grande líder.